Mais de 100 kg de pescado foram apreendidos pela Polícia Militar Ambiental durante a Operação Yara em combate à pesca predatória em Costa Marques e São Francisco do Guaporé no último final de semana. No rio Guaporé, em Costa Marques, foram apreendidos 86,720 kg de peixes Tucunaré, Pirarucu, Pirarara e Surubim. A apreensão aconteceu após agentes encontrarem três pessoas retirando uma embarcação do rio. No barco estavam duas caixas e, segundo a polícia, ao medirem os peixes, foi constatado que haviam animais abaixo do tamanho permitido por lei. Ainda segundo a polícia, todos os envolvidos possuíam carteira de pesca e afirmaram que os peixes eram para um consumo próprio. Mas eles foram informados que estavam infringindo a legislação e conduzidos para a delegacia. Já em São Francisco do Guaporé, a Polícia Militar, por meio do Batalhão da Polícia Ambiental, apreendeu quase 30 kg de Pirarucu com um homem, que possuía carteira de pesca amadora. Mas as mantas do peixe estavam menores que as medidas mínimas exigidas por lei. Ele também foi conduzido à delegacia de Polícia Civil. Todos os peixes encontrados foram doados para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais. A Pai! A Pai!